Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço do Empreendedor que escolheu a natureza para palco de um negócio em ascensão. Está no ar o programa Empreender no Campo. Seja muito bem-vindo. E quem me acompanha hoje é a especialista em turismo e reinvenção digital, Priscila Vilarinho. Ela é coordenadora de turismo do SEBRAE de Goiás. Bom, mas antes de seguirmos a nossa conversa com Priscila, vamos descobrir como funciona a estação ecológica CELAR, uma propriedade voltada para o turismo e preservação ambiental. Vamos ver. Priscila Vilarinho é uma maravilha. Foi um espaço que nós inventamos, nasceu da ideia do Hermídio, a gente tem um espaço para trabalhar os nossos projetos pedagógicos. Percebemos desde muito tempo que Brasília não tem muita opção de espaço com fins pedagógicos. Nós temos muitos espaços, graças a Deus são muitos mesmo, com finalidade recreativa. Clubes, chácaras, muitos resorts, mas que se tem esse cunho pedagógico nós não tínhamos opção. Nasceu dessa vontade de ter um espaço que pudesse trabalhar a natureza, ensinar para as novas gerações a importância de cuidar do meio ambiente, de plantar, de produzir água, de produzir fontes de renda e do cuidado mesmo, contato com a terra que hoje quase não tem, as crianças não têm essa vivência. Percebemos essa carência e surgiu o CELAR. Nós já temos escolas em Brasília, lidamos com escolas e nos segmentos de infantil ao ensino médio e daí surgiu essa necessidade de ter um novo espaço. Esse é o primeiro empreendimento rural, rural, mas sempre no viés pedagógico. Essa visão de ampliar a ação da escola com relação à formação, e que se fala tanto na formação do aluno, do estudante, a criticidade, essa oportunidade ela tem que ter a vivência. valorizar o meio ambiente, ela tem que ter o contato com a terra, contato com a água, contato com o plantio. Então tudo aqui nós não apropriamos o custo, porque o custo final é saber se o aluno aprendeu, se o aluno provocou nele um ato de reflexão, de importância do processo. É difícil fazer as coisas, as coisas, uma rapadura não nasce, não cai da chuva, o queijo da mesma forma. O leite não vem da caixinha. Não vem da caixinha. Todos os produtos daqui do Celar, sejam os chás, sejam as frutas, sejam o queijo, o leite, a rapadura, todo produto é orgânico e é consumido aqui no Celar ou nas nossas escolas. Nós temos o turno integral, crianças que passam o dia lá na escola e consomem os produtos daqui. Banana, alface, cheiro verde, todos os produtos são consumidos nas nossas cantinas ou aqui mesmo no Celar, nas visitas que os alunos fazem aqui. Cada visitante que aqui vem leva um kit, o kit da estação, o kit do momento, que desse kit pode ter seis, sete ou oito itens e cada um leva... Uma amostra. É uma amostra, é uma cesta. A gente tem até uma sacola padronizada com a logomarca do Celar que as pessoas levam cheias e nós agradecemos muito do retorno vazias, para que outros poderão fazer uso daquela embalagem. Então nós temos o primeiro investimento, é a terra. E a terra não tem nenhum incentivo, nenhum desconto por ter interesse de plantar um projeto que eu diria até de interesse social. Não há nenhum desconto para isso. Então o grande investimento é a terra. E todos sabemos o quanto a terra é relativamente caro. E aí depois vem o segundo investimento, que são as instalações. Elas também são diferentes da compra. A compra você tem que desembolsar de uma vez. Esse investimento que eu estou há quatro anos, com a estrutura civil de construção, ela não é pontual, mas também ela não estrangula. Todo mês eu tenho uma conta aqui a honrar, a cumprir, a realizar, que são as edificações. Que elas não são baratas. Eu diria que hoje o investimento das construções significa três vezes o valor da terra. E aí dá para você ter uma ideia do quanto representa financeiramente o investimento. E o terceiro? A manutenção. A manutenção, ela também não é simples, não é tão dispendiosa, mas eu preciso de uma meia dúzia, oito, dez pessoas em alguns momentos, para proceder roçagem, limpeza. Se eu hospedo aqui, eu preciso da lavagem das roupas, toalhas, lençóis, fronhas, que compõem o ambiente do chalé, para dormir. O CELAR foi pensado para receber alunos. Então nós temos aqui os pacotes voltados especialmente para as escolas. Trabalhamos com algumas agências de turismo, nesse segmento de turismo educacional, em Brasília e Goiânia, e também do Rio de Janeiro, que tivemos procura de escolas também de fora. Então nosso foco especial é escolas. E também atendemos grupos, grupos de famílias, grupos de amigos, grupos de empresas, que queiram dar treinamento para os seus funcionários, professores, final de ano, confraternização. Então são grupos. Nós não atendemos ainda o grande público em geral, reservas no varejo, não é esse o nosso foco. Os pacotes que são oferecidos hoje, nós temos tanto para um dia inteiro, que é o que chamamos de Day Use, as crianças chegam cedo, fazem um café de boas-vindas, almoço, um lanche da tarde, passam o dia, fazem trilhas, animais da fazenda, cavalos, uma visita aos coelhos, a possível. E eles adoram fazer esse circuito, piscina, esporte, lazer. Esse é o pacote que chamamos de Day Use. E temos também o pacote com pernoite. Então eles chegam um dia pela manhã, almoçam, à noite a gente tem pizza lenha, tem fogueira, tem uma confraternização muito interessante. Aí no dia seguinte temos trilhas, são trilhas ecológicas. O grau de dificuldade varia com a idade das crianças. E esse pacote também é oferecido. E temos também os pacotes que são conjugados. Então, por exemplo, as escolas vêm para o Celá, fazem aqui todo o aprendizado, as trilhas. Daqui vão para Pirinópolis, ou daqui vão para Goiás Velho, ou daqui vão para Goiânia, para conhecer outros ambientes. E temos também aqui próximos as cachoeiras. Vêm para o Celá, vai para o Salto do Corumbá, vai para o Abade. Tem muitas cachoeiras aqui nessa região. E a visita, é claro, encantadora ao Pico dos Pirineus, porque o Celá centraliza todas essas rotas. Então, a gente tem essa facilidade de acomodar os alunos aqui com segurança, com cuidado, um ambiente exclusivo. E daqui, fazer esses outros passeios que são bem próximos. A estrutura da empresa, ela tem um organograma também muito simples. O grande idealizador, que é o nosso chefe, é o professor Erli. E dentro dos departamentos, nós temos do departamento pedagógico, é o Beto. Da área de manutenção, conservação, é o Wesley. E a área administrativa, sou eu. Então, nós temos um organograma simples, porque a empresa não é tão grande, dentro desses departamentos, cada qual é responsável pela sua área. Eu sou uma parceira constante do Sebrae. O Sebrae, em alguns momentos, alguns cursos lá atrás, em Pretec, depois mais alguns recentes, o Ali, que foi a gente local, muito bom que fizemos também. Então, o Sebrae está sempre nos apoiando nessa questão de gestão, de cursos, treinamentos. É um parceiro importante. A gente vê que a tecnologia, né, necessária para qualquer empreendimento, precisa de uma orientação. E o Sebrae tem sido constante conosco. Um aspecto muito importante é essa questão de capacitação. Não apenas dos gestores, mas também da equipe. E gerir tudo isso tem uma expertise. Não é simples, não é como comparar a uma banca de revista, ou a qualquer um mercadinho, por exemplo, é muito diferente. Então, esse aspecto do treinamento em gestão é fundamental em qualquer empreendimento. E o Sebrae é um parceiro muito importante de todas as horas. A maior dificuldade que nós temos é a divulgação do negócio. Nossa grande inspiração veio do sítio Carroção, em São Paulo, que faz um trabalho parecido, também na área pedagógica. Tem 25, 30 anos. Então, o Brasil inteiro conhece e as escolas gostam muito de ir para lá. Mas o selar é muito novo. As coisas são relativamente novas. As pessoas não conhecem ainda. Fora o trabalho que fazemos com mídias sociais, Instagram, uma página, uma homepage, nós não temos ainda uma divulgação. Provavelmente, teremos que contratar uma agência para fazer esse trabalho a nível profissional. Nós temos muita dificuldade de mão de obra. Cocalzinho merece um olhar atento e especial. Essa região aqui tem muito esporte radical, tem pousadas interessantes, tem muitas atrações, mas a mão de obra é muito carente ainda. Não tem uma escola técnica, não tem sequer uma escola de ensino médio. Então, a mão de obra daqui acaba ficando prejudicada. O que a gente espera é ter aqui um centro de referência com excelência no atendimento, excelência na prestação de serviços, sermos assim uma referência para Brasília, Goiânia, nessa região aqui, como um centro de treinamento, um centro de qualificação. E, acima de tudo, um centro para a formação de pessoas, crianças que venham aqui, que sejam felizes, que tenham histórias para contar e, principalmente, nesse aspecto de preservação ambiental que a gente precisa tanto. muito interessante, né? A estação ecológica, sei lá, não é? Bom, no próximo bloco, a gente vai conversar, então, com a especialista do Sebrae de Goiás, Priscila Vilarinho. Fique conosco. A gente volta já, já. Muito bem, estamos de volta. E, no bloco anterior, nós conhecemos a estação ecológica Selar, que fica no município goiano, de Cocalzinho, no entorno do Distrito Federal. A estação foi criada pelo educador Erli Ferreira. Bom, para entender um pouco mais o empreendimento dele, nós convidamos a Priscila Vilarinho, que é coordenadora de turismo do Sebrae Goiás. Priscila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sebastião. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de tantas oportunidades bacanas aí no campo. Obrigado. Obrigado a você pela disponibilidade de conversar com a gente. Priscila, é interessante a gente ver isso, né? Diversidade no campo, a gente está falando de... o potencial que tem o campo para a gente produzir ou grãos, ou carne, para a gente trabalhar aí com educação também e com o turismo, né? Eu queria que você me falasse isso, do potencial que é, do quanto é importante a gente enxergar o que dá para transformar o campo numa grande e promissora empresa também. bacana, Sebastião. Na verdade, o Brasil é um grande celeiro de oportunidades no campo e o turismo cada vez mais tem se apropriado, né? Desse potencial mesmo que existe no campo. O turismo rural já é uma grande fortaleza do Brasil, né? Em termos de turismo regional principalmente, já existe um trabalho grande, um reconhecimento muito grande dessas propriedades rurais e de vários destinos brasileiros que têm, né, no turismo rural e no campo a sua principal fortaleza aí de turismo, o seu principal ponto forte. E nós aqui em Goiás estamos no mesmo sentido, né? Então, assim, essa propriedade em Cocauzinho demonstra a oportunidade que se tem de colocar a sua prática mesmo no campo, a sua produção, todas as suas tradições que ali já estão também colocadas dentro daquela propriedade rural para uma vitrine do turismo, né? Para um atrativo que seja de atrair pessoas para conhecer aquela atividade, como que é feita aquela vivência. Hoje, nosso grande mote do turismo, né, no mundo todo, não só no Brasil, é o turismo de experiência. E o interessante é que nos últimos anos, até mesmo por conta de tudo que nós vivemos com relação à pandemia, as pessoas têm buscado muitas atividades ao ar livre, né? O último boletim, por exemplo, de mercado do Ministério do Turismo apresenta que mais de 60% das pessoas, né, que desejam viajar querem atividades ao ar livre, querem atividades que estejam com uma conexão com a natureza. E essas propriedades, como a do seu Eli, elas apresentam para nós uma plataforma de sustentabilidade que atrai muito os turistas hoje, né? Então, nós estamos falando de preservação ambiental, nós estamos falando de produção no campo, de educação, né, onde eu trago o turismo pedagógico, trago as escolas, as crianças para entenderem, né, aquela atividade e poderem contribuir também com isso. Priscila, e continuando nesse cenário, né, você me fala que a demanda já é consolidada, né? Mas eu pergunto também se do lado do empreendedor rural, você tem percebido que ele está preparado também para isso, ele tem se preparado, ele está acompanhando essa demanda, qual é a realidade que a gente tem hoje, principalmente aqui na nossa região, no Centro-Oeste? É, nós estamos, nós aqui do SEBRAE, junto com os nossos parceiros, junto com esses empreendedores, com esses produtores rurais, né, trabalhando para trabalhar, para melhorar exatamente a oferta, porque, como você bem disse, a demanda, nós já sabemos que ela existe. Agora, nós temos um grande desafio aqui na nossa região Centro-Oeste, como um todo, mas, sobretudo, Goiás, de preparar, de qualificar a nossa oferta para o mercado turístico. E o mercado turístico, ele é cada vez mais, a oferta, a procura é digital. Então, existe um desafio grande aí entre a propriedade rural, né, que já está estabelecida ali em termos do que ela produz, no seu dia a dia, no seu modo operando, de poder ofertar esse produto num formato turístico, preparar a propriedade, que alguns costumam falar assim, que é porteira para dentro, e também preparar essa propriedade, que seria porteira para fora, no seguinte sentido, tanto para eu receber os turistas fisicamente no meu estabelecimento, quanto para eu divulgar esse estabelecimento. Porque hoje, de cada 10, de cada 10 viagens que são compradas pelos turistas, nove delas são feitas por meio da internet. Então, mesmo que eu more muito perto de uma propriedade rural, eu como turista, eu ainda acabo pesquisando sobre aquela propriedade que eu desejo conhecer na internet, nos canais, nas redes sociais, nos canais da internet como um todo. Então, ainda que eu a conheça, eu também quero saber no próximo fim de semana, eu já fui naquela propriedade que eu desejo ir novamente, quero ver o que tem de programação na próxima semana que eu desejo ir com a minha família. Eu vou até os canais digitais para entender qual é essa programação, o que tem para ser ofertado, o que eu vou ver diferente, qual é a nova experiência que eu vou vivenciar. Então, existem vários desafios, a gente sabe que é uma situação de preparação complexa, mas do outro lado, nós temos um incremento que é interessante para o empreendedor, porque ele vai ter uma nova atividade com um incremento muito promissor que é o turismo. Existe uma tendência muito forte no mundo, hoje, com relação ao turismo gastronômico. A gastronomia, ela realmente se torna um pontapé, um gancho, um atrativo principal para poder a visitação turística acontecer. E isso, as propriedades rurais, elas têm muito a ganhar, porque as pessoas querem ir comer, querem experimentar essa gastronomia na fonte, onde ela é feita, muitas vezes de forma tradicional, trazendo os elementos de ancestralidade, de tradição, talvez a produção que é feita ali com as suas características, às vezes, sem agrotóxicos, aditivos, às vezes, o slow food, que a gente chama também, que é aquela comida feita pelas pessoas, no modo operante dela mesmo ali, dentro da propriedade rural, onde é feito de forma tranquila, calma, e isso tudo tem chamado a atenção dos turistas. Então, eu diria que o empreendedor, ele precisa identificar qual o seu grande potencial ali na propriedade rural, como aliar esse potencial a uma visitação turística efetiva, que vá somar ao seu negócio, e que ele também vai precisar buscar as suas parcerias, qualificações, o Sebrae está aí para isso também, para poder divulgar essa qualificação que foi feita no seu negócio para os turistas no formato digital, para que ele possa ter sucesso. Então, Priscila, é interessante que está identificado o potencial, a gente tem onde buscar consultoria, recursos, está aí o Sebrae, falei recursos porque está aqui na minha mente a questão de crédito, investimento, identificado tudo isso, trabalhado no marketing também, trabalhado o associativismo talvez aí na região, as rotas, e eu falo da região aqui de Goiás porque também o nosso case, o seu hernido aqui, mas vale para o país inteiro. E eu te pergunto, eu preciso de investir enquanto produtor rural, enquanto empresário rural, como é que é o mercado hoje em dia para crédito, qual é a disponibilidade, a condição, a viabilidade que a gente tem e se tratando de micro e pequenas propriedades principalmente, Priscila? Sim, a decisão de tomada de crédito pelo empreendedor, ela é uma decisão interessante, é claro que ele precisa refletir sobre o impacto disso ao longo do negócio dele, mas é sobretudo um estudo que precisa ser feito primeiramente em termos de plano de negócio, qual que é o foco desse empreendedor, porque às vezes a gente tem uma ideia inicial de que o interessante é receber muitos turistas e na verdade essa reflexão ela tem que ser feita antes a partir desses atributos e desse diferencial competitivo de cada negócio, porque às vezes eu vou receber menos turistas com um valor agregado maior e com isso eu vou precisar de uma estrutura em que eu vou precisar tomar um crédito porque eu vou precisar de uma estrutura um pouco mais robusta e aí eu vou avaliar isso, então para eu saber que tipo de crédito eu vou tomar quanto é necessário para que o meu empreendimento consiga se estruturar para receber esse turista eu vou precisar fazer um planejamento um plano de negócios e é a partir do plano de negócios então que se pode acessar essas linhas de crédito existentes hoje hoje existem muitas linhas de crédito para produtores rurais para empresas de turismo até desde o impacto que nós sofremos aí de pandemia abriram-se muitas linhas de crédito voltadas especificamente para o turismo exatamente para dar velocidade a esse setor na sua recuperação o que tem acontecido os números tem demonstrado melhorias ao longo de cada ano que a gente tem observado pelas pesquisas que o próprio Sebrae tem feito Priscila muitíssimo obrigado a gente conversou hoje sobre a estação ecológica aqui no estado de Goiás chamada Selar e aí a gente abordou também outros temas que envolvem o turismo turismo ecológico e outras possibilidades mas aí o primeiro passo talvez além de identificá-la na propriedade o seu potencial é buscar orientação e o Sebrae está aí para isso Priscila é coordenadora de turismo do Sebrae Goiás então está sempre à disposição eu imagino e a gente tem as unidades inteiras aí do país inteiro com muitas informações também para o empreendedor rural Priscila obrigado demais aí pela sua participação foi muito bom aqui um abraço grande para você até mais obrigada Sebastião foi um grande prazer participar aqui com vocês é isso mesmo a gente está o Sebrae está em todos os municípios aqui também do estado de Goiás de braços abertos para receber o produtor rural para a gente conversar sobre essas possibilidades do turismo também na propriedade rural obrigada muito obrigado a você também que ficou com a gente eu volto no próximo programa um abraço até mais